Esse vídeo não é para menores de 18 anos. Se você é criança, saia desse vídeo imediatamente. Às vezes eu olho pra mim mesmo no espelho e eu vejo que... Eu preciso de sexo. Muito sexo. Sexo gostosinho. Eu conheci um ca... Se eu te falar que eu caí mal... Debel. Morri. Volta aí. Volta no frame que ele tá parado na porta, andando parada. Morri. Olha o Discord. Você derruba na porta? Faz a foto. Aluno do Luigiро de vida. Ah, meu jogo travou na melhor... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Olha isso! Olha como clean ele é! So clean, so precious, so clean! So precious, so clean! E eu, 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 eu... Embéssimo! Que porra foi essa, gente? Eu fou Opa, caralho! Mano, o teu peixe caiu na minha cara! São dois, eu, Dê vinte e nove nele, dois bucks, dois bucks. Oh não! Exatamente às 22 horas e 22 minutos, Bolsonaro perdeu. Dia 22 às 22 horas e 22 minutos de 2022, Bolsonaro percebeu que no fim das contas ele é gay. Sabe que o Bolsonaro votou no Lula? Caralho, seria muito foda se vocês fizessem troca de votos. No fim das contas vai dar no mesmo? Cada um vai receber um voto? A não ser que um deles minta! É aí onde Ciro Gomes entra e começa a beijar loucamente.